Açaí é isso aí, segunda-feira é dia especial pra você que faz aquele pastelzinho gostoso. Pode correr pra cá porque todos os produtos pra pastelaria ficam com o precinho campeão, tá? Terça e quarta, os produtos que já estão em oferta, os outros que não estão em oferta, ficam mais baratos ainda, então é um grande dia pra você fazer boas compras no açaí. E pra você que tem uma pizzaria, mês de julho é mês da pizza no açaí, então você vai encontrar produtos pra pizzaria com precinhos nota 10. Vem cá, eu vou te dar alguns exemplos, tem tudo misturado, tá? Ó, pra você que tá ganhando dinheiro fazendo cachorro quente, ou pra você que vai fazer aquela festa com cachorro quente, aqui sai a quanto quilo? A 1,99 o quilo. Salsicha hot dog da Sadia, 1,99 o quilo, tá bom demais esse preço. E tem toda a variedade de frios que você puder imaginar. Presunto, tá presuntado, agora também a linha de embutidos você encontra. Enlatados, ó, esse daqui é o Big Fish, pode vir. Tem muita gente, vai passar a gente na sua frente, mas presta atenção, ó, precinho nota 10. É um amarrado de 6 latas e 425 gramas por 5,88. 5,88 o amarrado, tá? Vem andando comigo, quer uma ajuda? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu vou te puxando. Olha, o pessoal compra mesmo, tem muita variedade. Deixa a gente dar uma passadinha aqui. Queijo, requeijão, queijo Minas, queijo prato, tudo isso você tem, tá? Inclusive, olha, pra você que tem aquela pizzaria legal, pra você que trabalha com bastante requeijão, eles têm requeijão aqui de todos os tipos. O Clara Milk tá com uma promoção excelente essa semana. Você vai encontrar Clara Milk em várias versões. Nesse daqui, que é o... Bisnaga de 1,200. Quanto? 3,95 a bisnaga. 3,95 a bisnaga. Gostou? Tem mais? Vem pra cá que eu vou te mostrar a variedade de mussarela. Tem mussarela que não acaba. Deixa eu dar uma passadinha aqui com a câmera, depois você passa seu carrinho. Então tá bom, vem cá. Vamos andando, gente. Mussarela de todo tipo você vai encontrar, tá? Inclusive, tem todas as boas marcas. Se você trabalhar com uma marca especial de mussarela, é bem provável que tenha que não sair com o precinho nota 10, certo? Certo. Paio, você vai encontrar com preço bom. Paio da Perdigão tá saindo quanto? A 3,99 o quilo. 3,99 o quilo. Agora se manda pra lá, Edu, pode ir na minha frente. Ah, vem cá. Então eu vou na sua frente. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. O salame da assadinha. Esse tá saindo quanto? A 7,80 o quilo. 7,80 o quilo. Dago, pega lá o iogurte que eu esqueci. Enquanto isso, a gente vai caminhar por aqui, olha. Vai vendo a variedade de pãezinhos, de sucos, refrigerantes. Tem tudo que você puder imaginar com preço bem especial. Gente, esse é o mês da pizza. Segunda e terça. Segunda-feira é o dia do parceleiro. Terça e quarta tem promoção especial. Margarina vegetal, por exemplo, a gente vai vender a quanto? A R$19,80 a lata. R$19,80 a lata. Olha que preço maravilhoso. E a lata tem 16,4 kg, tá? E tem o iogurte clara mil, que tem morango, tem coco e tem pêssego a quanto? Amarrado de 3 de 500 ml e R$1,50. Maravilha. De segunda a sábado? De segunda a sábado, das 8 às 18. Roma Lília 42. No coração da Vila Carrão. Ah, telefone. Telefone 294-6000. Como é que chega aqui? Pela Avenida Conselho e Carrão, na altura do 3600 à esquerda. Ou pela Avenida Aricanduba, quarto farol à direita. Bom, qualquer dúvida liga, mas não deixe de comprar não. É bom a sair.